Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alê Garcia. Já que você chegou aqui, então já aproveita e já senta o clique aí no botão curtir. E se ainda não assina o canal, por favor, vá em frente e assine. Se tem uma coisa que a gente tá sempre em busca, é das melhores séries. Aquelas séries pra gente chamar de nossa. Aquelas séries pra virar a madrugada maratonando. Séries impossíveis de deixarem de ser assistidas. Então vamos lá. Vamos lá pra essa lista toda especial de séries bem recentes que eu adoro. E que eu tenho certeza que você vai adorar também. É depois da vinheta. Fica aqui comigo. Tem um diretor aí bastante em voga que é apaixonado por música. É provável que você tenha ouvido o nome dele, talvez pela primeira vez, quando um filme chamado Whiplash fez um certo barulho, um certo estradalhaço. Isso entre 2014 e 2015. Nesse filme, um jovem baterista promissor se matricula num conservatório de música. E ali, seus sonhos de se tornar um músico fenomenal acabam encontrando com o obstáculo que... Um instrutor extremamente exigente, que pode transformar a vida daquele jovem músico, daquele carinha, num inferno. Olha pra mim! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Agora... Eu estava me arrumando ou eu estava me arrumando? Eu não sei. Conta de novo. 1, 2, 3, 4... É um filme que eu gosto bastante, na verdade. É um filme simples, é um filme virtuoso, é um filme com muita música. O nome do diretor? Damien Chazelle. E caso você ainda não tenha ligado o nome à pessoa, ele é o cara que se consagrou depois ao receber 8 indicações para o Oscar pelo seu próximo filme. É, eu estou falando de La La Land. Filme de 2016, escrito e dirigido por Chazelle. O filme acabou ganhando 6 das 8 indicações, inclusive na categoria Melhor Diretor. Isso acabou fazendo de Chazelle o vencedor dessa categoria mais novo da história do Oscar. Eu confesso que eu tenho uma certa implicância por esse filme, já falei várias vezes. Na verdade eu acho ele um belo de um pastiche aos diversos musicais da história, que já fizeram o que deveriam fazer muito bem, muito antes, há muito tempo. E antes que me acusem de racismo reverso, eu quero confessar que eu adoro um musical. Um musical muito branco, aliás, chamado Cantando na Chuva. Foi La La Land o responsável por aquela confusão, lembra? Sendo anunciado como o vencedor de Melhor Filme, quando o prêmio na verdade era de Moonlight. Esse sim, uma obra-prima. Mas enfim, o Chazelle é esse sujeito apaixonado por música, apaixonado por jazz. E é ele que encabeça a criação dessa minissérie pra Netflix chamada The R. Em D.R. nós temos em oito episódios a vida de Eliott Udo, papel de Andrew Holland, coincidentemente ator do mesmo Moonlight que tirou o Oscar de Chazelle em 2017. Eliott Udo é o pianista virtuoso e cuja brilhante carreira com jazz foi interrompida após uma grande tragédia familiar. E desde então, ele largou a sua esposa e a sua filha em Nova York e acabou partindo pra Paris. Cidade na qual ele se estabelece e que desde então serve como cenário pra sua casa de show especializada em jazz. Com seu melhor amigo, é isso, eles abrem essa casa, o amigo deles se chama Farid. Em D.R., que é o nome da casa de show, o jazz caminha lado a lado dos seus personagens, como se cada um deles fosse um instrumento e que no final das contas compusessem uma grande melodia. Em Paris, a vida de Eliott mais uma vez guina pro lado errado, quando diversos acontecimentos passam a tornar bastante complicado a rotina de manter o D.R. funcionando. Com a banda, porque tem uma banda também que toca na casa, que tá motivada ali em tocar e se preparar pra gravação de um disco que eles estão ali em vias de gravar. Enquanto isso, ainda é preciso aprender a lidar com a filha adolescente, Julie, que ela é despachada de Nova York pela mãe, e o papel dessa menina é da Amandla Stanberg, de O Ódio Que Você Semeia. O bacana da série é como, típico de Paris, os episódios apresentam uma língua multifacetada da cidade, misturando árabe, francês, inglês e outras diversas, e estando numa série que não se prende a um estereótipo. É uma visão bastante ampla de Paris, que acaba abraçando diversas culturas, ainda que muitas vezes pareça, na verdade, não dar espaço a elas, que permanecem as margens da cidade. Little Fires Everywhere, série da Prime Video, levanta questões sobre aqueles segredos que a gente carrega, sabe, ao longo da nossa vida. É uma série sobre as escolhas que alteram destinos, sobre tudo que é necessário abrir mão pra gente poder alcançar esses sonhos. Vale qualquer coisa pra conquistar o que a gente deseja, no final das contas, até que ponto as nossas decisões, elas interferem na vida de outras pessoas. Essas são algumas das questões dessa série, que é protagonizada por Rizzi Witherspoon e por Carrie Washington. A série é baseada no livro de mesmo nome da autora norte-americana Seleshing e publicado no Brasil pela editora intrínseca. Em Little Fires Everywhere, nós vimos a rotina de duas mulheres com realidades completamente diferentes. Uma, a personagem branca de Rizzi Witherspoon, teve todas as oportunidades que a sua família e que a sua classe social puderam proporcionar a ela e ela vive muito bem isso. A outra personagem, o papel de Carrie Washington, é a mulher que batalhou pra conquistar as oportunidades que ela conseguiu alcançar. O que as une é que ambas precisaram fazer escolhas numa época das suas vidas que ninguém deveria ter que fazer tais escolhas. Isso quando elas estão na década de 80. E o que as une ainda mais é o fato de Mia Warren, a personagem da Carrie Washington, uma artista plástica, que acaba vagando de cidade em cidade, sem nunca se fixar. Ela acaba alugando uma casa que pertence a Helena Richardson, personagem de Witherspoon. Na trama, os filhos de ambos estão vivenciando as descobertas da adolescência. Estão crescendo. Tanto os três filhos de Helena, quanto a filha de Mia, Pearl, que sofre com as constantes mudanças da mãe e também com a ausência de estabilidade que uma família como os Richardsons já conquistaram e já representam pra ela. Tudo se passa em Shaker Heights, uma comunidade que se orgulha de ser totalmente planejada, tal qual a rotina de Helena. Acontece que a chegada de Mia serve pra desestruturar os planos de Helena, serve pra desestruturar o cotidiano dos três filhos de Helena também e serve pra causar uma certa turbulência na cidade. Mas a grande questão de toda a série é se a causa de tudo isso é justamente a chegada de Mia ou a consequência do amadurecimento de pessoas e do renascimento de segredos que talvez fossem melhor que não aparecessem novamente. Aí você tira suas próprias conclusões assistindo aos oito episódios de Little Fires Everywhere na Amazon Prime Video. Alguns vídeos atrás eu falei da chegada dessa série que até então tava sendo apresentada com o nome de Black Excellence do showrunner Kenya Barris, também conhecido por outras séries como Blackish e Grownish. Pois bem, a série mudou de nome, mas eu fui lá e conferi cada episódio. A gente tá falando de Black As Fuck. Black As Fuck ou Black AF é uma sitcom que acompanha uma família negra de classe média enquanto eles navegam no seu mundo e nas amizades depois que os pais se tornaram ricos, milionários dentro do entretenimento. De cara, talvez, o grande diferencial dessa série seja Rashida Jones em um papel onde ela claramente é uma mulher negra. É, exatamente. Rashida Jones, filha do gigante maestro Quincy Jones, uma das mais conhecidas atrizes de Hollywood, que já atuou em várias produções, como, por exemplo, a Rede Social, é estrela de Parks and Recreations, além de também ter escrito e estrelado o filme queridinho Celeste e Jessie para sempre. O lance, como eu já comentei anteriormente, é que a Rashida, que é filha de um homem negro e de uma mulher branca, sempre se definiu anteriormente como étnica e nunca teve atrelada a nenhum tipo de produção na qual o componente racial negro fosse o foco e no qual ela se assumisse como negra. Tem só uma exceção que foi uma participação especial em Blackish. Agora, soma isso ao fato de ter rolado novamente muitas críticas para Kenia Burris quando a foto do elenco vazou ainda antes da série estrear. Vieram à tona, novamente, discussões sobre a tendência do elenco das séries de Kenia Burris ser composto, basicamente, na sua maioria, por negros de pele extremamente claras. É o assunto do colorismo e isso sempre foi uma questão fortíssima na indústria do entretenimento norte-americano, principalmente. Lá fora se fala muito e é uma questão muito debatida essas discussões sobre colorismo. No Brasil, com o nosso velho racismo velado, essa discussão é sempre abafada. Mas basta ligar a TV, ver quem são os negros com papéis de mais destaque nas nossas produções novelísticas para a gente ter uma noção de que esse debate também deveria acontecer com mais força aqui. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo que eu gravei com a Foquinha. Eu acho que há cerca de 15 anos os maiores nomes do top 40 são artistas negras chamadas de light skin, que tem a pele bem mais clara. O link está aqui na descrição. Black AF, na verdade, uma série que apresenta o medo de um pai milionário, o medo que ele tem de que seus filhos estejam perdendo o contato com as suas próprias raízes. Tem essa cara de documentário familiar, sabe? Aqueles documentários em que as câmeras aparecem de vez em quando em cena. E isso é assumido como um documentário, um trabalho a ser apresentado para a faculdade por uma das suas filhas, chamada Dreya. É importante deixar claro, em Black AF, a gente tem a versão fictícia de Kenia Berris, o criador e o diretor da série. E o personagem Kenia Berris é interpretado por ele mesmo, um milionário da indústria de entretenimento que não consegue controlar o próprio consumismo e também tira sarro do seu legado, que acaba sendo eternizado pelo sucesso da sua série de maior sucesso, como eu falei, Blackish, que é uma série que fez a fama realmente desse autor. No documentário, a Dreya, a filha fictícia de Kenia, quer provar como o pai leva uma vida de contradições, tendo construído a sua carreira só criando séries e filmes sobre negros e de parecer ter contado sempre a mesma história. E a gente vê isso nas suas séries Blackish, Grownish e Mixedish. Na série, o documentário de Dreya é um recurso narrativo que dá uma certa costura à série que em determinado momento vai para os conflitos conjugais, conflito que ele tem o Kenia com a sua esposa, Joya Neres, que é o papel da Rashida Jones. Os atores e os personagens dos seus filhos, seis crianças e adolescentes são ótimos, eles são ótimos autores muito engraçados. Outros momentos ótimos da série são as sequências que se passam na sala de roteiristas de Blackish, tratando de questões raciais de uma forma que ela é muito engraçada. Um momento incrível da série para quem é fã obviamente dessa galera é quando num determinado momento o Kenia Barris faz uma grande videoconferência num telão com nomes negros de peso da indústria cinematográfica norte-americano. Então ele reúne todo mundo lá, aparece na tela Tim Story, Will Packer, Lena White, Isha Ray e Ava DuVernay, uns zoando com os trabalhos dos outros. Mas isso é só um fragmento cômico de uma reflexão curiosa que ele acaba trazendo de forma geral na série. Ele traz esse questionamento será que as pessoas brancas, será que elas têm medo de criticar um filme feito por afrodescendentes? Isso coloca todo esse nicho da indústria numa bolha em que as suas realizações não são julgadas por um sarrafo universal, mas como sendo uma produção de negro? É um questionamento que mesmo essa série de comédia na Netflix consegue apontar muito bem. Vale a pena ver. Pessoal, um momento importante para falar sobre esse canal. Eu já comentei anteriormente e que atualmente eu arco com todos os custos que envolvem colocar um canal como esse de pé. Isso envolve roteiro, produção, gravação, edição, criação e postagem de todas as peças nas redes sociais. Tudo é por minha conta. sem contar os custos de produção com equipamentos, softwares, pesquisa para roteiro, livros e outros materiais diversos para trazer conteúdo muito rico para vocês. Então eu agradeço enormemente quem puder ajudar com qualquer valor acessando apoia-se barra negro da semana. A contribuição de vocês vai ajudar muito, muito o canal negro da semana aqui no YouTube e também o canal no meu podcast possibilitando que eu consiga produzir mais e mais conteúdo sobre isso que vocês adoram receber que é cultura negra ou poder entrevistar mais grandes nomes e fazer mais e mais material de qualidade para vocês. Então eu peço quem puder ajudar acesse apoia.se barra negro da semana eu agradeço muito. Agora é o momento de falar dessa série que chegou na Prime Vídeo voltando à TV carregando o peso dos seus 60 anos de história eu estou falando de The Twilight Zone série que estreou em 1959 e que chega repaginada com uma temporada de 10 episódios conhecida no Brasil como Além da Imaginação a grande novidade aqui é a presença desse realizador que já é sinônimo do horror moderno e social eu estou falando de Jordan Peele um dos showrunners mais badalados do momento em Hollywood exato esse cara mesmo responsável por filmes como Corra e Por Nós também produtor ou showrunner de diversas produções como Hunters Lovecraft Country e é o produtor e também apresentador dos episódios dessa nova versão de Twilight Zone para quem não está familiarizado a proposta de The Twilight Zone é apresentar histórias que ultrapassam o limite da lógica e da ciência é sobre tramas naquela área nebulosa em que o tempo as dimensões e a realidade são relativas e incontroláveis é a chamada quinta dimensão o que é importante nessa série apesar de ter um elenco variado racialmente a presença de Jordan Peele como produtor acabou garantindo uma abordagem social e política com direito a episódios que realmente transformam o racismo num pesadelo do qual não se consegue acordar e eu vou dar como exemplo o episódio 3 chamado Replay estrelado por Sunna Latan o episódio é sobre a fatalidade de tentar fugir de um policial branco que independente da volta do tempo e das diferentes linhas tomadas pela motorista acaba aparecendo sempre na vida dos personagens e sempre com consequências trágicas a resolução da trama aponta para o engajamento dos dias atuais como arma na luta contra o racismo e fica muito claro o quanto a presença de Jordan Peele na produção busca a aproximação dessa série com temas sociais que são importantes temas importantes da contemporaneidade apesar de alguns episódios estarem fora desse conceito ainda existe uma tremenda coesão narrativa na série toda para essa nova temporada essa nova roupagem que essa série antológica recebeu então vai lá e assista no Prime Video agora sobre essa série basta assistir os primeiros episódios de I May Destroy You para saber que essa série não segue um ritmo tradicional e isso é uma das melhores coisas que essa produção tem para oferecer a nova série da HBO ela acompanha a luta íntima de uma mulher para lembrar o que afinal de contas aconteceu com ela numa noite confusa num bar então ela poder processar toda essa situação e isso acontece entre flashes de memória entre esses flashes a personagem Arabella vê a imagem de um homem desconhecido sobre ela num banheiro é uma lembrança que a cada vez que surge na tela que surge na sua consciência traz para ela e acaba trazendo também para a gente que está assistindo esse sentimento angustiante de violação um outro fator importante da série maravilhosa Arabella é personagem da atriz Micaela Coel não uniu o nome a pessoa é a atriz que ficou conhecida depois de estrelar Chewin Gunn série da Netflix de comédia aliás o plot dessa série nova ele é baseado em uma experiência infelizmente sofrida pela atriz há dois anos Micaela revelou que havia sofrido uma agressão sexual enquanto ela fazia Chewin Gunn ela diz que transformar isso nessa nova série foi uma experiência catártica apesar do tema da série ser tão pesado a produção acaba alterando momentos improvavelmente engraçados na série Arabella é uma jovem escritora que fez barulho com seu primeiro livro fez bastante sucesso enquanto ela se vê nesse momento pressionado pelos novos agentes e pelos fãs que estão ansiosos pelo novo trabalho que ela vai lançar enquanto isso ela está sofrendo com o bloqueio criativo e ela tenta encontrar inspiração curtindo em festas e encontro com os amigos e é em uma dessas festas que acontece o que acaba desencadeando todo o plot da série os episódios seguintes acabam sendo para descobrir afinal de contas o que aconteceu naquela noite e claro que tudo isso faz aflorar as emoções de Arabella e faz elas oscilarem de uma forma desconexa revelando sentimentos típicos de alguém ferido com trauma a I May Destroy ela abraça o tema da agressão sexual em outros contextos também mostrando como essas experiências como elas podem transformar a relação de uma pessoa com outros indivíduos e com ela mesmo a série marca a volta de Coel em cena depois de Black Heart Rising uma produção da BBC em que ela faz uma investigadora e sobrevivente do genocídio de Ruanda e antes disso a atriz protagonizou o musical da Netflix Been So Long e ela fez também participações em episódios de Black Mirror além da série Chowing Gun da qual eu já falei aqui aliás uma curiosidade sobre essa produção e sobre a nova empreitada de Micaela Chowing Gun deu a Micaela um prêmio BAFTA de melhor performance feminina em um programa de comédia depois dessa série a Micaela acabou emplacando aquelas outras produções aquelas que eu falei todas pela Netflix e assim com Chowing Gun Micaela também é a criadora de May Destroy seria natural então seria o destino certo que a sua próxima série fosse sair pela plataforma da Netflix mas a criadora acabou negando um acordo milionário com a empresa ela conta ela revelou mais tarde em entrevista que a Netflix fez uma oferta para May Destroy em 2017 no valor de um milhão de dólares a Coel recusou a oferta de streaming porque a empresa não permitiria que ela retivesse qualquer porcentagem dos direitos autorais da série a atriz que é a criadora da série diz que tentou negociar para reter pelo menos 5% que fosse dos direitos autorais só que de acordo com ela houve apenas silêncio no telefone mas graças aos deuses do cinema e das séries a May Destroy foi abraçada por essa casa que a gente sabe que é sinônimo de qualidade que é a HBO e você pode conferir os 12 episódios cada um com cerca de 30 minutos dessa série incrível série que é realmente maravilhosa e que certamente vai aclamar Micaela Coel novamente com outros prêmios no futuro bem próximo mais um vídeo chega ao fim eu espero realmente que você tenha gostado e se gostou não perca tempo compartilhe esse vídeo por aí pro Whats no Instagram no Twitter no Facebook em diversas redes sociais e por favor deixa o like pode fazer aquele comentário maneiro e se já não se inscreveu te inscreve aí no canal por favor e marca também aquele seu amigo ou amiga aquela pessoa que você sabe que vai curtir esse conteúdo e me siga no Instagram me siga também no Twitter muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima tchau tchau Legenda Adriana Zanotto